A presidência, no sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal, publicado no Diário do Legislativo de 12 de setembro de 2018, prestando informações relativas ao acerimento número 10.359, de 2018, que encaminhou pedir informações acerca dos projetos de interpretação naquela Casa Legislativa, que visam a reduzir custos legais e administrativos para se manter uma sociedade anônima. O ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de assessoria técnica legislativa da Secretaria de Estado, de Casa Civil e de Relações Instrucionais, publicado no Diário do Legislativo de 27 de setembro de 2018, prestando informações relativas ao requerimento número 10.693, de 2018, que encaminhou pedir providências para que serem construídas infraestruturas viárias de ligação e acesso necessárias para a expansão do Distrito Industrial do município de Montes Claros. O ofício do senhor Tomás Benedito de Souza, presidente da 2ª União Regional das CDLs mineiras, manifestando repúdio junto ao governo estadual com os atrasos nos repasses de direitos dos municípios mineiros. Em meio do senhor Alexandre de Souza Mello, estadão morador de Ipatinga, solicitando aprovação de projetos de leis que ofereçam melhores condições para o financiamento de moradias nas áreas urbanas da região e ampliação do programa Minha Casa Minha Vida. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o subimento de seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. projetos de leis nº 3.171, 2015, no primeiro turno, deputado Roberto Andrade, e nº 5.013, nº 18. Em turno único, PL nº 22, 85, 2015, em primeiro turno, o relator deputado Fábio Avelar. Passa a segunda, a primeira fase da ordem do dia, que eu compreendo a discussão e a votação de parecer em seu proposição e sujeito de apreciação do plenário. Projeto de lei nº 677, 2015, primeiro turno, de autoria do deputado Roberto Andrade, que instituiu o selo fiscal de controle e obriga a sua fixação em vasilhame de 20 litros a condicionadores de água mineral natural e a água condicionada de sais e da outras evidências. Indago o relator, deputado Ivai Nogueira, se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. Com a palavra, deputado Ivai Nogueira. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 677, 2015, de autoria do deputado Roberto Andrade, a proposição em Pígrafo instituiu o selo fiscal de controle e obriga a sua fixação em vasilhame de 20 litros a condicionadores da água natural e água adicionada de sais e da outras providências. A matéria foi distribuída da Comissão de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor, de Contribuinte, Desenvolvimento Econômico, Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela legalidade e constitucionalidade e o licitado do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte também opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Bem, agora o projeto é esse órgão colegiado para dele receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 13, a linha A e D do regimento interno. Fundamentação. O objetivo do projeto de lei em exame é instituir o selo fiscal de controle para fixação em vasilhame de 20 litros de acondicionador de água mineral natural ou de água adicionada de sais para fins de acompanhamento, monitoramento e fiscalização das obrigações tributárias relacionadas com o imposto sobre operações relativas de fiscalização de mercadoria, sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS. A proposição prevê sistema de gestão integrada entre a Secretaria de Estado da Fazenda e em vazadores, a vigilância sanitária e a gráfica emissora a ser definida em regulamento. O projeto atribui à Secretaria de Estado da Fazenda a responsabilidade pela contratação de estabelecimentos graves para confecção dos selos fiscais de controle nos termos a serem estabelecidos em decreto regulamentar, que deverá disciplinar, sob prazo, forma, modelo, confecção, especificações técnicas, aquisição, aplicação, utilização e demais requisitos necessários. A implementação do controle relativo ao cumprimento das obrigações tributárias, principal dos acessórios relacionados com o ICMS, também caberá à Secretaria de Estado da Fazenda adquirir os selos fiscais e distribuí-los aos contribuintes. O projeto prevê possibilidade de adição do decreto regulamentar para determinar a retenção e o recolhimento do ICMS a título de substituição tributária para o momento da aquisição do selo fiscal de controle, englobando o valor imposto devido em toda a cadeia produtiva. O decreto regulamentar também estabelecerá as atribuições dos órgãos de administração público do Estado envolvidos, a forma de operacionalização das atividades previstas, a emissão de relatórios gerenciais e estatísticos e o acesso do sistema de consultas ao consumidor sobre o mercado de águas minerais. São previstas ainda sanções para o descumprimento das disposições previstas no projeto ao contribuinte do imposto, estabelecimento industrial ou comercial ou prestador de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e ao estabelecimento gráfico. Conforme o autor de iniciativa evita garantir a qualidade da água comercializada, evita a fraude e vazamento de água e a sonegação do imposto. Segundo ele, alguns Estados, como Pernambuco, Paraíba, Ia, Lagoa, Sergipe, Ceará, já implantaram o controle e a regulamentação do comércio das águas minerais com o uso de selo de controle. Os resultados esperados com a implementação do controle são aumento de arrecadação, incentivo ao mercado formal, contribuição para a diminuição do poder regional paralelo, melhoria na saúde pública, fornecimento de produto de qualidade para a população, concorrência leal e saudável. A Constituição de Justiça baixou a proposição com a diligência à Secretaria de Estado da Fazenda e à Secretaria de Estado da Saúde para que esses órgãos prestassem informações para subsidiar a análise da proposição. Em resposta à diligência à Secretaria de Estado da Fazenda, considerou que a implementação da medida implicaria custo, motivo pelo qual se faz necessária a avaliação da sua viabilidade econômica, sobretudo nesse momento em que o Estado está implementando vários cortes de gastos em toda a Secretaria. Ponderou que uma alternativa seria a previsão da aquisição do selo pelo contribuinte, diretamente na gráfica adenciada, com anuência à Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da equitação do documento de arrecadação estadual. Já a Secretaria de Estado de Saúde informou que o assunto é em conta de se regulamentar com normas do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Diante desse posicionamento, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela apresentação substitutiva ao projeto e entendeu que ao impor a Secretaria de Estado de Fazenda obrigação de arcar com custos de aquisição dos selos fiscais, o projeto cria para o Estado despesas de caráter e propôs atribuir ao estabelecimento comercial em vazador a responsabilidade pela aquisição direta do selo em empresa credenciada e estabeleceu mecanismos de compensação de forma a evitar que essas despesas sejam repassadas pelo contribuinte ao consumidor dos produtos. A referência da Comissão também subtraiu do texto positivo que viola a regra iniciativa para a deflagração do processo legislativo, bem como a possibilidade de determinar a retenção e o recolhimento do ICMS a título de substituição tributária para o momento da aquisição do selo fiscal de controle, o que foi considerado inócuo, tendo em vista a sua previsão, convém do ICMS 52, de 2 de 4 de 2017, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, com face, e foram ainda definidas as condutas vedadas sujeitas às penalidades. Merece destaque a alteração do tipo vazilhano sujeito ao selo. No texto original propõe-se a obrigatoriedade da fixação do selo sobre o vazilhano de 20 litros, excluindo-se a dirigência os de capacidade inferior. Já o substitutivo prevê a obrigatoriedade do vazilhano de capacidade igual ao superior a 10 litros. A Comissão de Defesa do Consumidor do Contribuinte entendeu que a medida contida no projeto é compatível com a política nacional de relações de consumo prevista na Lei nº 8.078, art. 4, de 1990, com a defesa do consumidor, pois visa atender às necessidades dos consumidores a respeitar pela dignidade, saúde e segurança, a proteger seus interesses econômicos, a melhorar a qualidade de vida, segurar a transparência e interesses econômicos, com harmonia nas relações de consumo. Para a Comissão, cabe ao Estado intervir para regular o mercado e garantir ao consumidor o direito de exigir qualidade, segurando os produtos e serviços. Além de fortalecer a defesa dos direitos dos consumidores, a Comissão, que nos antecedeu, considera que o projeto contribui para coibir a sua negação fiscal, no que tange aos aspectos econômicos, entendendo que a recomendação proposta ao projeto, além de beneficiar os consumidores, favorece os agentes do mercado regularmente estabelecidos. As empresas do setor de água mineral, que operam com produtos de qualidade e pagam os seus impostos, só têm a ganhar com essa medida, já que contribui para retirar do mercado o produto de qualidade duvidosa e a empresa inidônia. Além disso, a garantia da qualidade possibilita a agregação de valor a esse produto. Vale observar que, de acordo com o Sumar Mineral 2016, elaborado pelo DNPM, a produção anual total declarada de 8,08 bilhões de litros em 2015 corresponde a menos de 40% do consumo estimado do país pela Comissão BMC, o que indica que a produção de água mineral é aparentemente subdeclarada, considerando o que o comércio exterior não é significativo. Esses números, é importante intensificar os trabalhos de mecanismo de controle do setor. Outro lado interessante para a análise da proposição, extraído do mesmo estudo referente aos tipos de produtos mais comercializados no país. Em 2015, 70% do volume de água mineral envasado foi comercializado em garrafas retornáveis, 27% em garrafas plásticas, aproximadamente, 2% em copos plásticos e apenas 0,1% em embalagem de vidro. Ou seja, o escopo do projeto também engloba a grande maioria dos produtos comercializados. Minas Gerais ocupa posição de destaque setor. É um dos estados brasileiros de maior tradição em águas minerais, salientada pela importância de substâncias hidrominerais do sul de Minas. E, segundo o referido estudo, o DNPM, dos 544 complexos produtivos que declararam em vasa a água mineral, mais fabricação, mais produtos em todas as unidades da federação em 2015, se localeia em Minas Gerais, 11% total se faz no estado ocupar a segunda posição atrás da pena de São Paulo. No entanto, Minas está na quinta posição entre os estados que tiveram maior produção de água em vasa a declarar nos termos ano, com 5% total. Cabe ainda mencionar que o projeto não importa custos adicionais às empresas do setor. O texto original do projeto estabelece que os selos fiscais serão adquiridos na Secretaria do Estado da Fazenda e definidos aos contribuintes. Já o substitutivo, o selo será adquirido pelo estabelecimento comercial, é envasador diretamente do estabelecimento gráfico evidenciado. Contudo, o substitutivo prevê a compensação do valor pago pelos selos efetivamente utilizados em cada período da operação por meio da concessão de crédito presumido de ICMS, que será deduzido do valor devido na operação de tributo a recolher. Pelas razões acima expostas, complementando a proporção, é benéfica para o setor da água mineral. O substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, por sua vez, representam aproximadamente de texto original e somos a favor de sua aprovação. No intuito de promover pequenos ajustes, apresentamos duas emendas. A primeira condiciona a concessão de crédito presumido, a previsão de convênios com o CONFAS, atendendo ao dispositivo do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, alínea G, da Constituição da República. A primeira condiciona a concessão de crédito presumido é prevista pelo convênio do CONFAS, atendendo ao disposto do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, alínea G, da Constituição da República, na Lei Complementar Federal, número 24 de 1975, recepcionada pelo artigo 34, parágrafo 8º do artigo das Exposições Constitucionais Transitórias. A segunda visa segurar tratamento isonômico entre o estabelecimento gráfico e o estabelecimento comercial envasador da definição de penalidade do extravio do cedo. Em fase do exposto, a opinião pela aprovação do projeto de lei 677-2015, no primeiro turno, na forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição de Justiça, com as emendas 1 e 2 a seguir redigidas. Emenda número 1. Desse ao capítulo do artigo 2º do substitutivo número 1 da seguinte redação. Artigo 2º. Fica concedido ao estabelecimento comercial envasador contribuinte do ICMS crédito presumido referido imposto nos tempos fixados em convênio celebrado e ratificado pelos Estados, na forma prevista na legislação federal para fim de compensação do valor devido à apuração do tributo a recolher. Emenda número 2. Substitua-se, no parágrafo primeiro do artigo 4º do substitutivo número 1, a expressão 4, o fengues, pelo selo extraviado por 10, o fengues, por selo extraviado e não comunicado à secretária de Estado. Esse é o nosso relatório, presidente. Em discussão, parecer. Para discutir. Com a palavra, deputada Seriz Laviola, para discutir o parecer. Com relação às barreiras fiscais nas estradas, como elas não existem mais, a informalidade no setor passa de 70%, sendo que os órgãos de fiscalização não buscam soluções baseadas nas arrecadações que implantaram o selo fiscal. Além de melhorar a qualidade do produto para consumidor e evitar a concorrência desleal, Minas Gerais era citada em segundo lugar até 2008, na produção de água mineral. Após a implantação do selo fiscal no Nordeste, hoje Minas Gerais ocupa o quinto lugar, o que não é realidade devido à informalidade. Então, a necessidade do selo fiscal realmente se faz. E a gente tem dados aqui que a arrecadação em Pernambuco, ela aumentou de 2008 para 2009, ela aumentou de 6,55 para 13,70. Em 2017, até setembro, já estava em 27,68 milhões por mês. Então, esses são os números e a necessidade necessária que se faça realmente a implantação do selo fiscal. Encerra essa discussão. Em votação, parecer, a deputada e os deputados que eu aprovam, eu mereço como se encontro. Aprovado, parecer. Passa a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso para essa ação do plenário. Passa a palavra agora com o presidente, o deputado Ivarí Nogueira, pois o próximo requerimento é de minha autoria. Requerimento 11.343.2018, em turno único, requer que seja formulado voto de congratulações ao senhor João Carlos Laje e Marco Aurélio Laje, pelo centenário do Hotel Brasil Resort Spa, em São Lourenço. Em votação e requerimento. Srs. deputados, que a própria ordem do dia, como se encontra, aprovado. Retorno à presidência ao deputado Braulio Bras. Obrigado, deputado Ivarí Nogueira. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento. Deputado Agostinho Patrôs Filho. Se eu digo, senhor presidente da Comissão do Desenvolvimento Econômico, o deputado que ele subscreve, se requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, para o terceiro ar do regimento interno, seja encaminhada a governoria do Estado, pedido de providências para concessão do título cidadão honorário do Estado de Minas Gerais, do senhor Antônio Filosa. Sala de Comissões, 24 de julho de 2018. A justificativa está aqui no contexto. Ele é presidente da FIT no Brasil hoje. A comissão indaga deputadas e deputados se aprovam o requerimento. Deputados, deputados, que eu aprovo, mas isso não se encontra. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.